Para você como jogador, que passou por lá, estava em campo, tem ou não tem essa vantagem que foi estabelecida hoje em dia? Acho que não, o velho está certo, porque o futebol você sabe como é que é. Resultado, tudo bem, fizemos o dever de casa, mas sabemos da dificuldade que é jogar lá. Mas nós estamos cientes disso, a gente também não pode ser hipócrita de falar que foi um bom jogo, foi um bom jogo para nós sim. E estamos preparados, essa semana agora mais focada ainda, para jogar lá dentro e sair com a classificação. Mais alguém? Eu vou. Gente, escuta aqui aí o Bruno Mineiro, no domingo tem esse caso que é mais importante que a turma, é o Hexa. E vocês como jogadores, após a vitória de hoje, já conversaram, não deu tempo ainda, qual o pensamento agora de vocês, atletas, para esse jogo todo domingo mais importante que todos que passaram? Não, a primeira coisa é não parabenizar o outro ali dentro, né, pelo jogo que fizemos, e descansar. Hoje é festejar com a esposa, com a família, e sim, aí na representação nossa, que é terça-feira, a gente vai sentar, conversar, porque ainda não ganhamos nada, né, jogo difícil, todo mundo sabe como que é clássico, então estamos cientes da responsabilidade que nós causamos, né. Nós temos isso para nós também, coisa boa. Então isso é bom, confiança no torcedor, então nós temos que estar muito concentrados nisso aí. Resumindo a partir de hoje, como você analisa essa vitória aqui? Determinação, né, postura de time vencedor, isso aí nessas horas que a gente vê. Eu falei durante a semana que, nesses detalhes, a gente vê o jogador de verdade, a equipe que está sendo formada, a personalidade da equipe. O esporte tem isso, né, está chegando na hora certa, na hora de decidir. Se Deus quiser, vai estar tudo certo no próximo jogo também. Para a gente encerrar, essa chegada que você falou agora, foi natural, ou disse que as cobranças e a pressão da sua pista se tornou agora? Não, o esporte é sem pressão, porque é um time que tem que estar sempre ganhando, né. Mas não, é trabalho, isso tudo é trabalho. Todo mundo sabe do potencial do outro aqui dentro. Não só nós também, a imprensa também sabe, os outros jogadores também sabem, todos sabem do potencial da nossa equipe. Mas só que uma hora ia chegar, e está chegando na hora certa, mas ainda não ganhamos nada. Estamos com o pé no chão, a equipe está toda ciente disso, muitos jogadores experientes aqui no nosso elenco, sabem o que é o futebol, o que proporciona, mas nós estamos confiantes. Lógico, depois de uma vitória dessas, agora é curtir, descansar para terça-feira, começar uma nova batalha, um trabalho forte para o próximo jogo. Obrigado por essa vantagem do Lu, era a vantagem que vocês, jogadores, esperavam levar para a próxima partida lá nos africos? É, primeiro que você está em casa, né, e é jogo que a gente sabe que é estilo a Copa do Brasil. Jogo difícil, não tive que ter tomado o gol, e graças a Deus no finalzinho o Ciro entrou muito bem, conseguiu fazer o gol. Prepara o fisco, nossa, excelente, o segundo tempo prevaleceu muito, né. Então a equipe está de parabéns, quem entrou deu conta do resultado, e é pensando nisso, é o grupo todo focado nisso e com humildade. A liberdade que os dois laterais tiveram durante a partida favoreceram bastante a vocês no ataque, tanto é que a equipe, desde o início da partida, teve uma ampla superioridade no ataque acima da defesa do Náutico. É, todo mundo sabe o potencial que tem o Renato, o Saci, e são jogadores que tem que fazer a diferença. Não só eles, mas como eu, também o Bala, o Marcelinho, o elenco todo, o grupo todo. E prevaleceu sim, mas é igual eu falo, quando um não está bem, o outro tem que prevalecer. Correr para o outro, fazer para o outro, e futebol é isso. A defesa tem que segurar lá atrás, o ataque tem que fazer gol. Então faz de parabéns a equipe. Ô Bruno, três gols no clássico e gols de bolas jogadas trabalhadas, não gols que aconteceram por acaso. Isso prova que está aparecendo agora mesmo o futebol do esporte nessa reta final. E esse é o momento desse futebol aparecer? É verdade, isso mesmo. Bola trabalhada, jogadores muito conscientes do que está fazendo em campo. Não é gols por milagre, né? Então dá para ver que a equipe tem postura, pegou um padrão de jogo muito bom. E gols play, muito jogador experiente, acostumado a ganhar, ser vencedor. Mas está tudo começando, é apenas o primeiro jogo. Temos que ter humildade, vamos jogar fora de casa agora, mas com postura de time grande, que é o esporte. Outra semana igual a essa semana anterior agora, desse primeiro jogo. O Hélio deu um discurso aqui agora, falou, não ganhou nada, vai para os aflitos sem vantagem nenhuma. Essa é a tônica, esse é o foco. É, o foco tem que ser esse, porque assim a gente chega lá, né? Não adianta a gente falar que ganhamos, ficamos em cima do pedestal, mas ainda não ganhamos nada. Temos que trabalhar forte, o Náuzio está aí, preparando também. Mas, como eu falei, é clássico. Então, a gente tem que preparar mais do que eles, né? Então, durante a semana, a gente tem que fazer isso de novo e ir lá jogar melhor. Porque não adianta, lá vai ter a impressão da torcida deles também, com certeza vai ter da nossa também lá. Mas, nosso time está ciente disso, o que vai enfrentar lá. E, como eu falei, postura também. Nós temos que ter postura de time grande. Então, nosso time já tem isso aí, se Deus quiser, vai dar certo. Tchau, tchau.